Muito bom dia São Paulo, muito bom dia Brasil, muito bom dia a todos os munícipes da cidade de Francisco Morato. Traz aqui, se encontra a Escola do PPA, situado aqui no Vassouras 2, em Francisco Morato. Aqui nessa rua aqui eu tenho feito já diversos vídeos em 2020, quando eu vinha candidato aqui a vereador da cidade e perdi a campanha. E meu nome é Douglas Caifes, sou agora em 2022 candidato a deputado estadual por São Paulo, meu número é 35550 e peço a todos os munícipes que moram aqui nesse bairro, um dos 90 bairros, distritos e localidades da cidade de Francisco Morato, a votarem em mim e me darem esse voto de confiança. Eu peço a todos os munícipes da minha cidade, de Francisco Morato, em todo o território paulista, precisamente nos 645 municípios que compõem o estado de São Paulo, a votarem no dia 2 de outubro 35550. Meu nome é Douglas Caifes, candidato a deputado estadual por São Paulo. Uma ótima manhã a todos. Bom dia. Obrigado.